Olá, amigos que acompanham a programação da TVA, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gregório Silveira e hoje estarei na apresentação do Edição Extra. E no programa de hoje, iremos trazer assuntos de extrema importância e de amplo debate na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como o Programa de Redução do Uso de Agrotóxicos na Agricultura Catarinense. Falaremos também da frente parlamentar em defesa do serviço público e também dos incentivos ao cicloturismo e políticas também de incentivo ao terceiro setor, bem como a inclusão da praga na agricultura no programa Recomeça SC. E para debater esses assuntos comigo estarão hoje dois grandes jornalistas, representando o sul do estado de Criciúma, Denis Luciano, comentarista da NSC. Denis, seja muito bem-vindo. Olá, Gregório. Nossa saudação a você e a todos que nos acompanham na TVAW com essa pauta recheada que vai a diversos extremos e estamos aqui para debater a resposta. E também estará conosco Ederson Moraes, da TV Ideal de Xancherê, representando o oeste do estado. Ederson, seja muito bem-vindo. Olá, você, Gregório. Olá, Denis. Todo mundo que está nos acompanhando. Prazer, mais uma vez, estar participando dessa conversa. Senhores, então vamos iniciar com esse assunto tão importante que é a criação do programa estadual da redução de agrotóxico de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Começamos com você, Denis. A importância de trazer à tona essa discussão, já que a agricultura é um dos pilares da economia catarinense. Pois é, Gregório. Nós estamos, eu e o Ederson, aqui em diferentes regiões de Santa Catarina, representadas por diferentes realidades do ponto de vista agrícola. Mas que todas elas se debatem com a seguinte situação, a necessidade do defensivo agrícola. A necessidade do agrotóxico. Ele, há muito tempo, chegou para ficar. Hoje, as lavouras dependem sistematicamente do uso desses itens. Ocorre que houve abusos e abusos que, ao longo dos tempos, serviram para otimizar algumas lavouras, viciar outras, tornar solos antes agricultáveis em solos prejudicados na sua condição de lavoura e de resultados para o homem do campo. E muitos desses exageros levaram a outra problemática ainda pior do ponto de vista da sustentabilidade, que foi a poluição de determinados mananciais. Nós temos rios aqui no sul, imagino que seja a realidade lá na região do oeste, que estão comprometidos, fruto do uso abusivo desses itens, desses agrotóxicos. O deputado Padre Pedro traz uma demanda que não é da hora, ela é mais do que da hora. Ela é urgente, pelo menos, debater isso. E eu tenho certeza que, na qualificação dos seus debates, a Alesc trará gente da área, a gente do segmento, para dizer o seguinte, olha, nessa lavoura é necessário, nessa não é, porque o grande passo a ser dado agora, Gregório, nessa discussão, não é simplesmente falar em extinguir, em acabar, em reduzir gradualmente, mas sim em fazer isso, colocando na mesma balança a sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente, mas também a produtividade, porque nós não podemos recuar na produtividade, nós estamos em um ambiente em que esses itens são decisivos para manter a qualidade do que é colhido e exportado, por exemplo, então é uma aritmética difícil, é algo que não se resolve em uma legislatura ou em um conjunto de quatro anos. É um debate que é preciso ser plantado, adubado e que, imagino, Gregório, está muito longe aí. Ederson, à vontade, como é que está essa visão aí na questão do uso, o menor uso de agrotóxicos nas lavouras aí no oeste do estado? Minha opinião é muito parecida com o Denis, eu vejo que a gente tem que pensar em segurança alimentar. A partir do momento em que a gente entende que é preciso fazer uma transição e que essa transição, ela tem que estar com um olhar voltado também para essa segurança alimentar, eu vejo como algo positivo. O que não pode acontecer é a gente colocar em risco essas questões de produção, a gente sabe o desafio que é você trabalhar com a produção de alimentos hoje e você precisa. Então, a gente chegou num patamar em que a gente precisa, a gente tem essa necessidade, não é só por uma questão de, ah, tudo bem, vamos apenas visar o lucro. Não, a gente precisa realmente utilizar os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, enfim, de maneira geral. A gente sabe que existem muitos prejuízos relacionados ao uso deles. Por um outro lado, se a gente simplesmente cortar ou fizer essa transição de forma adequada, a gente vai ter uma série de outros problemas. E em uma região como a nossa, em que a utilização deles faz toda a diferença também, eu não tenho dúvidas de que pode gerar um impacto negativo se não for feito de uma forma correta, se não for feito de uma forma em que realmente haja subsídios, que haja a possibilidade de esse agricultor ter essa segurança. Porque aí a gente vai evoluir para um segundo patamar, em que o que é produzido passa a ter um valor agregado. E esse é um ponto importante. Então, quer dizer, muitas vezes você reduz a escala do que você está produzindo, mas você coloca um valor agregado. Ah, mas tem mercado para se pagar duas ou três vezes o valor do produto? Eu acredito que tem. E cada vez mais as pessoas estão buscando isso. alimentos em que não haja a presença de nenhum tipo de agrotóxico, de defensivo, em que as pessoas entendem que, ah, ele talvez não vai ser tão bonito, tão vistoso quanto aquele outro alimento que recebe, no caso, esse tipo de produto, mas que, por um outro lado, oferece uma segurança alimentar mais importante. Então, eu vejo que, nesse aspecto, em termos de qualidade de vida, de saúde, a gente dá um passo, faz um avanço. Por um outro lado, a gente tem que olhar a parte da economia e de quantas famílias dependem disso também para sobreviver. O Dennis, tem um dado importante aqui, que hoje são mais de 1.200 famílias que já trabalham com alimentação saudável aqui no Estado, e 700 ainda aguardam para serem credenciadas. Mas é importante, além do incentivo, dar o treinamento para essas famílias também. É, Gregório, esse é um movimento irreversível. E esses números confirmam que, além de irreversível, ele é sustentável. Porque, se há famílias interessadas nisso, há uma sustentabilidade. Agora, nós estamos falando de uma modalidade de gestão do campo que apropria-se, num primeiro momento, muito melhor aos minifúndios. Imagino que a maioria aí, nós estejamos falando de pequenas propriedades rurais, que conseguem gerir de uma melhor forma isso, com culturas mais delimitadas, com o calendário mais ligado àquela cultura efetivamente regional, daquela vocação regional. Porque, vamos lá, o Oeste, onde está o Ederson, tem uma vocação, aqui no Sul tem outra vocação. E, às vezes, dentro da vocação, encontram-se novas nos rodízios de cultura. Nós tivemos aqui no Sul, por exemplo, uma fumicultura muito forte, que perdeu espaço e que é uma, vejam só, uma cultura que depende muito desse manancial do defensivo agrícola e que, por vezes, é agressiva nesse sentido. E a fumicultura lida com todo o processo social, todo um processo de visão, de sociedade também, do empenho para com esses produtos. Mas esse número que você traz é animador no seguinte sentido. Existe um caminho, existe uma viabilidade, principalmente para o pequeno produtor, que, por vezes, se vê embretado pelo grande produtor, que consegue, em função da grande quantidade e da qualidade que aplica o que produz e o defensivo que precisa para isso, ele acaba sendo um concorrente muito forte para o pequeno produtor. E aí, quando o pequeno produtor encontra nessa sustentabilidade um caminho viável, nós vamos no supermercado e viemos na gôndola, aquele produto orgânico, aquele produto que não dependeu dessa etapa, que está muito associado a esse pequeno produtor que se vê viabilizado. Então, penso que o foco da discussão levantada pelo deputado Padre Pedro vai, Gregório, se associar muito intimamente à condição de produzir e de ter retorno para esse pequeno produtor, que é o primeiro grande beneficiado por esse expediente bastante positivo. Ederson, eu tive a oportunidade de conversar com membros da EPAGRE, lá de Aranaguá, na resicultura é muito forte, que eles estavam incentivando esse tipo de produção e que, antigamente, se tinha aquele pensamento que a produtividade ia ser menor. Mas hoje eles têm técnicas que aumentam a produtividade e que o agricultor sai ganhando também. Com certeza. E a gente tem visto aqui, nesse mesmo trabalho também da EPAGRE, aqui, vendo muitos produtores se aproximando dessa realidade. A EPAGRE faz esse papel importante no Estado. Estava lembrando aqui de um produtor de morangos aqui da região, por exemplo. Esse é um tipo de cultura que realmente tem se fortalecido muito aqui na nossa região e seguindo isso que o Denis comentou, de famílias produzindo numa escala muito menor, em que você tem uma gestão, digamos, um pouco mais simplificada nessa questão do processo, mas que, ao mesmo tempo, você pode trabalhar no valor agregado. Porque, realmente, você não vai conseguir competir no valor com a quantidade em que as grandes propriedades estão produzindo. Isso fica até injusto com quem tem uma pequena área de terra. Por um outro lado, quando você utiliza essas técnicas, e aí vai justamente ter esse suporte e o próprio produtor rural em si antenado nessa situação, já passar a buscar, já passar a pesquisar, a demandar cada vez mais informações também sobre essa área, para que ele possa, no momento em que apertar realmente o cerco com relação a essa questão do agrotóxico, que é uma realidade, a gente sabe disso, mais dia, menos dia, essa situação vai acabar se fechando cada vez mais. Não tem outro caminho para que ele já esteja preparado, para que ele já esteja estruturado e não sinta um baque tão forte. Então, é papel também do produtor rural ficar atento, ver uma oportunidade em meio àquilo que, nesse primeiro momento, pode parecer um desafio. Olha, eu vou perder poder de produtividade. Por um outro lado, ele já pode se antecipar, pode se preparar para ganhar em margem, para se preparar para ter mais lucro. Então, eu vejo que, nesse aspecto, a gente consegue observar uma oportunidade tanto ambiental, num ganho para a natureza, para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, e também falando de forma economicamente ativa para a parte das pequenas famílias que precisam tanto dessa renda e que fazem tanta diferença. Então, eles têm também a questão da oferta e da procura. Se começar a incentivar e a produção aumentar a área plantada em Santa Catarina, nas gôndolas do mercado, como você falou, o produto vai chegar um pouco mais barato e as pessoas vão ter acesso a esse produto para levar para casa. Olha, Gregório, eu tenho certeza que todo o cidadão catarinense que nos acompanha agora, nós aqui que estamos compartilhando, a nossa equipe técnica, enfim, todos nós somos consumidores. Todos nós vamos ao supermercado e todos nós nos deparamos com preços que, por hora, assustam. E, quando começou a vinda efetiva do orgânico para a nossa realidade, ele tinha um patamar de valor, porque era uma produção dentro dessa premissa que você muito bem citou há pouco da oferta e da procura, era uma produção ainda escassa e que fazia rarear esses produtos. Se você ia pensar numa banana orgânica, num morango orgânico, eram produtos que tinham um custo mais elevado e esse custo foi gradualmente, meio que na contramão do mercado, ele foi gradualmente se acomodando, não vou dizer baixando, mas foi se acomodando a uma realidade de oferta e procura em que nós tínhamos mais gente produzindo. Por isso, esse é um caminho sem volta, porque o produtor está notando nisso uma vantagem. E aí nós falamos de duas vantagens, pelo menos, ou até de três. Uma produção que, para quem produz, é mais leve, não demanda o defensivo agrícola com a sua agressividade, respeita o meio ambiente, o entorno do ambiente que está sendo plantado, o córreo que por ali passa, a terra que é utilizada, que vai ser adubada com um orgânico, enfim, com uma casca de banana, com um resto qualquer, e também o cidadão que vai consumir aquele produto. Tem uma procedência que tem uma outra garantia na perspectiva de agredir ou não a saúde de quem está consumindo. Tirando por baixo aqui, Gregório, se você compra uma fruta orgânica e não lava direito, e se compra uma fruta que veio de uma lavoura com um defensivo agrícola e ela não é lavada direito, você sabe muito bem do que estamos falando de consequência para quem consome. Levando isso para a potência maior, do que você acaba de mencionar, da oferta e da procura e também da viabilidade de mais gente consumindo isso nessa escala que é positiva, volto a insistir. Nós estamos numa marcha sem volta, mas que precisa ser construída com consistência. Por isso é importante o papel da Assembleia de chamar os entes envolvidos para que nessa consistência nós tenhamos lá na frente a construção de algo que entenda que precisamos do sustentável, mas que talvez vá haver circunstâncias por uma questão econômica e de competitividade de que tenhamos ainda alguma necessidade potencial e pontual do defensivo agrícola para garantir resultados, porque estamos falando de uma macroeconomia que é muito importante na balança comercial de Santa Catarina, Gregório. E Ederson, tem essa questão também de não haver uma dependência tão grande do exterior ou até mesmo de outros estados para trazer alguns produtos para casa de forma orgânica, o agricultor consegue produzir mais facilmente na sua terra? Sim, com certeza. E aí a gente vai estabelecendo um novo formato de comercialização e precisa estabelecer também uma nova cultura, porque a gente entende que o prazo de validade desse produto orgânico também é menor. Então você passa a trabalhar de uma forma diferente também a venda dele. Tudo se adapta, tudo se ajusta. Eu vejo que se tem uma capacidade muito importante do ser humano é essa capacidade de adaptação. E quando a gente fala em termos de qualidade de vida, isso também é totalmente possível. E nós temos muito a desenvolver nessa questão de técnica, de se trabalhar realmente. É algo recente. Se você pegar esse trabalho que vem sendo feito com os orgânicos, ele é muito recente. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta. A gente tem trabalhos importantes nas universidades. Então quer dizer, por que não se estimular cada vez mais a pesquisa nesse sentido também? Que os trabalhos acadêmicos sejam voltados a essa área, pensando no pequeno produtor, pensando nas famílias que vão consumir, que é possível. A gente sabe que no curto prazo isso não é uma realidade em que a gente possa difundir em massa. Não é algo possível. Mas é possível, sim, começar a se estruturar para que isso aconteça, para que as comunidades possam se atender, para que a grande demanda faça com que seja suprida uma melhor forma dentro das próprias comunidades. E em meio a uma pandemia que a gente viveu, nós conseguimos perceber a importância disso, de as comunidades estarem uma apoiando a outra, dinheiro circulando próximo. Então vejo que tem benefícios, tem muitas coisas positivas com relação a essa proposta também. E, Denis, a agricultura familiar, como você falou antes, as pequenas famílias, as pequenas produções aí, tem muito a ensinar nesse meio, porque eles já trabalham com isso, a gente vê as feiras que acontecem nas cidades, então eles vão ter a oportunidade também de ser professores aí nessa novidade. Ah, não tem dúvida, Gregório, é notável isso. Nós temos algumas culturas aqui, inclusive, que se desenvolveram muito mais em cima disso. Deixa eu falar de uma cultura mais recente, a pitaia, por exemplo. É uma fruta que tem uma produção substancial aqui na região. Eu conheci produtores de pitaia de duas cidades diferentes, em momentos distintos aqui na região, em Sara e em Turvo. E mesmo que não se comuniquem diretamente e estão geograficamente em cidades que não são vizinhas, então há uma certa distância, de alguma centena de quilômetros, um pouco menos, eles adotam técnicas semelhantes, levando-se em conta a produção orgânica. E é uma fruta que vem ganhando espaço, que tem lá o seu sabor, que tem lá os seus fãs, que tem lá o seu ganho nutricional e que se adaptou muito bem aqui à região. E vamos lá, a partir da experiência desses professores do campo, como você acaba de colocar, Gregório, que são esses pequenos produtores que estão ali mexendo com a terra, que estão ali pesquisando entre si alternativas de ganho e também de oferta de produtos mais saudáveis, de produtos diferentes. E o Ederson bateu há pouco numa tecla que sei que no Oeste tem essa riqueza e aqui no Sul também, que é o alinhamento entre a educação, o estudo, a pesquisa, as instituições que isso promovem e a vivência do homem no campo. Aqui no Sul também nós temos instituições de ensino gabaritadíssimas que têm pesquisas muito interessantes, que complementam as pesquisas que a IPAGRE, por exemplo, faz e que são fundamentais para o desenvolvimento dessas culturas. Então, Gregório, nós vamos num outro estágio que também deve ser incluído, e tenho certeza que o gabinete do deputado Padre Pedro saberá fazê-lo, nesse debate, que é incluir a educação que está lá na base, o extensionismo rural que está lá na base e, no meio disso, o pequeno produtor que está servindo como um fio condutor e também um professor para essa nova fase da agricultura sustentável em Santa Catarina. E, Ederson, aí no oeste do estado, em Xenxerê, na sua região, quais as culturas que vêm trabalhando mais com esse plantar saudável, essa alimentação saudável que você vê aí? Principalmente eu vejo a questão dos morangos. Aqui a gente já fez até reportagens, nesse sentido, aqui pelo Canal Ideal, mostrando esse trabalho das famílias. É um trabalho que começou, se eu falar uma data aqui para ti, não vou ter uma precisão maior, mas muito antes da pandemia ainda, das famílias já mais estruturadas, mais alinhadas nesse sentido, principalmente da produção de morangos. Outras produções também, mas a que mais eu vejo presente, que mais se fala, e eu acredito que até em termos de técnica, esteja desenvolvido, no meu conhecimento, seja essa. Talvez tenha outras culturas que estão há mais tempo, que estão mais estruturadas, mas principalmente essa parte dos morangos. E a gente sabe que o morango é aquela fruta que muitas vezes você tem o hábito de pegar lá do jeito que está e comer, né? Então, muitas pessoas às vezes esquecem, né? Até essa questão de lavar e tudo mais, e aí com o orgânico você tem essa segurança, né? De poder realmente pegar a fruta do pé, poder se alimentar, então tem essa tranquilidade maior. Então, realmente, a gente tem uma série de outras culturas que podem evoluir também nesse sentido e que encontram um mercado muito forte, porque as referências, os exemplos que a gente tem de produção, por exemplo, dos morangos, é de que se você aumentasse substancialmente ou significativamente a produção, teria mercado mesmo assim. Então, quer dizer, tem pessoas dispostas a pagar um pouco mais por um produto que ofereça uma qualidade melhor em termos de saúde também. Então, é questão de realmente o mercado ir se adaptando e é conscientização. A palavra-chave que eu vejo nesse aspecto é tanto para o produtor quanto para o consumidor é entender, tudo bem, eu vou pagar X a mais aqui nesse produto, mas qual é o ganho em saúde que eu acabo tendo no final dessa história? Quando você começar a trabalhar, equilibrar melhor essa relação custo-benefício, eu vejo que vai ser algo muito mais natural, não vai ser algo que vai ter que se pensar, meu Deus, temos que forçar, direcionar algo nesse sentido. Não, vai ser natural. As pessoas vão buscar comprar e as pessoas vão buscar produzir porque o mercado já convergiu nesse sentido. Tênis, o que o Ederson falou, é extremamente importante, esse convencimento, principalmente dos agricultores, que eles ficam com o pé atrás, ah, vamos trocar do que temos hoje para uma novidade, isso aí é extremamente importante com técnicas, com estudo, até mesmo com cursos profissionalizantes, isso aí é extremamente importante para que essa novidade realmente cresça no Estado. É, e nesse sentido, a gente precisa fazer um certo histórico, por quê? Se a gente voltar algumas décadas, um tempo, nós vamos recordar épocas em que o agricultor, isso em toda Santa Catarina, lá onde está o Ederson, aqui onde estamos em outras partes, nas partes agricultáveis do nosso Estado, era muito comum o agricultor da monocultura. Ele plantava banana, 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 plantava tomate, 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 e assim por diante. Havia pouco rodízio, e isso com o passar do tempo foi fazendo diminuir a produtividade, porque você está arando a terra em torno do mesmo item, e o tempo e a natureza tratam de ir escasseando. Às vezes as pragas se aproximam mais, e aí voltamos à questão de ter pragas, não ter pragas, e a gestão disso com o agrotóxico ou não, que é o cerne da discussão. E aí houve uma época em que a inteligência no campo, representada pelo extensionismo, pela pesquisa e pela experiência que com o passar do tempo esses homens no campo foram ganhando, essa inteligência que chegou ao campo, entre aspas, sem nada pejorativo, claro, ela acabou conscientizando o agricultor de que a monocultura era um risco na pequena propriedade, que ele precisava variar, tanto por questões climáticas quanto de respeito à condição do sol. E aí foi começando a se desenvolver essa amplitude de culturas no campo, e isso levou à boa notícia da produtividade nesses rodízios, tendo dentro de um ano duas, três culturas diferentes semeadas no mesmo espaço. E aí esse resultado criou uma geração de agricultores que abriram a cabeça nesse sentido. E agora, Gregório, eu diria que nós estamos numa nova necessidade de virada de chave. E aí entra justamente essa produção sustentável. É algo semelhante como foi lá atrás quando se quebrou a barreira da monocultura na pequena propriedade. E para que isso seja feito agora com eficiência, dependemos de novo do quê? Da pesquisa, do extensionismo rural. E, nesse momento, essa nova leva, essa nova geração de agricultores mais conectada, mais integrada ao ambiente urbano, também exerce um papel importante na relação de leitura de mercado. Porque você lê o mercado e observa, olha, o mercado está aceitando esse produto aqui, vamos produzir mais. E quanto mais ele produzir, melhor for o produto, mais teremos no mercado e menor vai se tornar o preço e maior a qualidade. Então, eu vejo nisso, Gregório, uma virada de chave histórica e também um ganha-ganha extraordinário no bolso e na saúde para todos nós. Tá certo, então. A edição extra vai para um breve intervalo e, na sequência, voltamos com mais informações para você não sair daí. Estamos de volta com o programa Edição Extra e agora vamos falar do lançamento da Frente Parlamentar em prol do serviço público. Estão comigo hoje Denis Luciano e o Ederson lá de Xancherê. Ederson, começo por você da importância desse acompanhamento da qualidade do serviço público no estado de Santa Catarina. Com certeza. A gente fala sempre na evolução do trabalho do servidor público e como para a população em geral, muitas vezes, o serviço público é tratado de uma forma um tanto quanto que generalizada. Parece que sempre quando você fala o serviço público de péssima qualidade, o trabalho que é inferior e como a gente tem pessoas trabalhando realmente para prestar no serviço de qualidade e dedicadas. Então, essa Frente Parlamentar, eu acredito que vai fortalecer cada vez mais isso. É um trabalho que precisa fazer com que realmente haja uma visão melhor a respeito também dessa categoria e para que a percepção também possa melhorar. Porque o que a gente precisa é pessoas querendo ir para o serviço público para realmente fazer um trabalho para ter um papel de impacto, de importância e aí valorizar a categoria como um todo. e essa valorização vai fazer com que realmente as pessoas tenham uma percepção diferente, porque senão a gente fica muito naquela situação em que o servidor público é aquele servidor que vai estar lá para aquela função só para ter uma estabilidade aqui, vou ter uma certa tranquilidade, vou me acomodar, não vou me importar. Então, quando surgem essas iniciativas, eu vejo que elas passam a estruturar e a valorizar muito mais essa categoria que tem uma importância muito grande. A gente vê, por exemplo, um município como Xancherê, que é esse onde eu estou aqui, a maior empresa do município e a prefeitura municipal. Nós temos mais de mil trabalhadores, mais de mil servidores públicos, outras empresas com 400, 500, 600 colaboradores. Então, quer dizer, a gente precisa ter realmente um olhar diferenciado nesse sentido, porque são eles que acabam atendendo a comunidade como um todo. Então, com certeza, iniciativas nesse sentido têm vários benefícios. E, Denis, é importante uma iniciativa como essa, como o Ederson falou, realmente para dar confiança no serviço público que temos, né? Olha, Gregório, por mais liberal que seja o sujeito, o gestor, o governador, o presidente, o prefeito, enfim, por mais liberal que ele seja, por mais estado mínimo que ele seja, ele terá no seu entorno servidores públicos. E o cidadão precisará de serviço público. Nós tivemos uma grande prova de fogo recente do serviço público catarinense brasileiro, tenho certeza que lá em Xancherê, aqui em Perfilma, em todo o estado, que foi a pandemia. A pandemia colocou a prova do serviço público de uma maneira em contexto. A todos nós, ninguém estava preparado, mas o serviço público, em linhas gerais, teve um desempenho notável. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, desempenhou um papel comprovadamente indispensável para salvar o povo brasileiro de uma perda muito maior do que essa representada, aquelas mais de 660 mil vidas perdidas na pandemia. Então, nós temos provas diárias da importância estratégica fundamental de um serviço público qualificado. Agora, serviço público qualificado não rima com serviço público inchado, não rima com serviço público preguiçoso, sem metas. Não. Nós podemos ter metas, podemos ter arrojo, podemos ter um sistema que garanta produtividade, na contraposição daquilo que bem colocou o Ederson há pouco, de garantir um serviço público efetivamente atuante, presente na vida do cidadão, resolutivo, atuante nas diversas áreas que precisa estar. E vamos lá, houve épocas, Gregório, em que o serviço público foi, inclusive, cavalo de batalha de segmentos políticos. E isso não é positivo e hoje está claro a partir do momento em que, com uma frente parlamentar bem representada nos seus mais diversos matizes ideológicos, confirma o seguinte, o serviço público de qualidade, na medida certa, tem que ser compromisso de todos os segmentos políticos. E me parece que é isso que será possível a partir da criação dessa frente tão importante. Viu, Gregório? Ederson, o que o Dennis falou realmente procede, procede muito. O acompanhamento desses servidores, a produtividade que eles têm, a gente vê que o nosso Estado, pelos dados que foram apresentados nesse lançamento, não é um Estado inchado, mas tem que acompanhar para ver se realmente é um serviço que está sendo bem prestado à população. Com toda certeza. Quando você pega essa visão mais de gestão de uma empresa, assimilando ou comparando como se fosse uma empresa, você consegue ter um parâmetro melhor, porque a partir do momento que você tem, não, o serviço está lá, está sendo prestado, está sendo feito. Até para você conseguir passar uma informação mais precisa para a comunidade. Olha, eram X atendimentos no último ano. Nesse ano, nós incrementamos em tanto por cento, sabe? Isso acaba sendo uma forma transparente e valoriza também o profissional, porque se não surge a demanda, você absorve a demanda, mas quanto você realmente conseguiu entregar e é possível fazer mais com o que se tem, até para poder entender, olha, o nosso gargalo está nessa situação aqui. Então, a partir de tais e tais medidas, a gente consegue resolver. Se você não tem para onde olhar, se você não tem essas metas, se você não consegue observar nesse sentido, acaba realmente prejudicando bastante. Então, essa visão de uma gestão próxima ao que acontece nas empresas, com certeza, é um dos caminhos. É claro que a gente sabe que não dá para fazer tudo da mesma forma. Por exemplo, uma coisa que eu sempre questionava, um fator que eu sempre questionava era o quê? Mas essa estabilidade, afinal de contas, esse servidor não ser mandado embora, aquele servidor que permanece a vida inteira, sabe que está lá garantido, está lá garantido na função dele e não vai acontecer nada. Por um outro lado, a gente para para pensar o seguinte, pois é, tem uma troca de gestão, troca o executivo, ele está fazendo bom trabalho, mas aí por uma situação meramente política, ele acaba saindo. Então, calma lá, que estabilidade também vai ter essa pessoa para pensar, não, realmente vou me dedicar ou vou entrar, vou me tornar um servidor público se eu não tenho essa estabilidade. Então, a gente tem que olhar por todos os ângulos também nesse aspecto e ver o que realmente pode ser aproveitado, porque o serviço público tem sim situações para evoluir, mas eu concordo com o Denis, a gente conseguiu observar que no meio de toda essa situação poderia ter sido muito pior. a reação numa situação em que não tinha nada parecido, a gente não tinha nenhuma situação para poder dizer assim, olha, naquele período foi feito assim e a gente pode replicar isso, não, foi tudo se descobrindo no momento em que as coisas foram acontecendo e a resposta em termos gerais foi positiva, sim, tivemos momentos de hospitais superlotados, poderíamos ter uma estrutura melhor em saúde, poderíamos, mas avaliando aqui a atuação dos profissionais com a estrutura que eles têm na mão, com os recursos que eles têm na mão, meu amigo, realmente o trabalho foi feito de uma forma muito positiva, poderia ser melhor, sim, mas desde que a estrutura oferecida para esses profissionais também fosse melhor. Denis, você acha que o Estado vem evoluindo nos últimos anos na questão do controle do aumento do serviço público, a gente não vê muitos concursos ultimamente, é só concurso quando necessário, você acha que o Estado vem evoluindo nesse ponto? Nós temos um descompasso entre segmentos, Gregório, por exemplo, há um setor que eu imagino seja o mais estrangulado e que é um setor de controle público e sempre será que é o da segurança pública, a gente sabe que a polícia civil, por exemplo, ela tem hoje um contingente menor do que o que tinha há 30 anos e isso é um problema muito sério porque há 30 anos a gente descansava com a janela aberta aqui em Crescima e hoje a gente não faz mais isso, há 30 anos eu tenho certeza que o panorama da segurança em Xancherê era um e hoje é outro e que o digam todos os municípios catarinenses, dos maiores aos menores e nós estamos falando aqui de uma polícia investigativa, na polícia da prevenção que é a polícia militar o problema se repete, nós temos contingentes hoje que são inadequados, aqui em Crescima, por exemplo, uma cidade de 220 mil habitantes, nós temos menos de 300 policiais militares na ativa, olha, 300 policiais militares pouco, pouco, porque essa turma tem rodízio, tem escala, tem férias, tem limite, não fica todo mundo trabalhando o tempo inteiro, tem eventos, tem uma criminalidade que cresce, tem bolsões que precisam de uma atenção maior, então nós temos um segmento como o da segurança pública claramente identificado como um segmento que precisa de investimento, valorização e segurança pública do ponto de vista da administração, do recurso, é um investimento que não volta, você não está aplicando num capital que vai dar um retorno em dobro, nós estamos aplicando ali em segurança da população e que não se quantifica isso, embora seja da maior importância para a vida de todos nós e que no fim das contas acaba sendo um fator de atração de desenvolvimento, porque um estado inseguro não atrai uma empresa, uma cidade insegura não vê empresa abrir, então se perde economicamente quando não tem segurança. Para citar outros exemplos, Gregório, nós temos a educação que vira e mexe tem seus problemas, seus apertos aqui e ali, então eu vejo em linhas gerais que nós sofremos do mesmo problema crônico brasileiro, um descompasso do serviço público, alguns segmentos melhor servidos, outros pior servidos e penso que a atuação parlamentar em cima disso é fundamental, por isso essa frente vem mais do que a calhar. Ederson, o Denis tem muita razão nesse ponto de separar os poderes para analisar, a gente também vê um problema muito grave no judiciário, processos que se arrastam por longos anos e as pessoas acabam perdendo até mesmo a confiança que tem no poder judiciário para procurar a justiça mesmo. Sim, inúmeras situações em que a pessoa olha para o cenário e diz assim, bom, eu sei que isso vai demorar, eu nem vou começar, eu nem vou entrar com esse processo, eu sei que eu vou me desgastar, eu vou perder muito tempo, então, situações em que poderiam ser resolvidas de uma forma muito mais rápida acabam se arrastando justamente nesse sentido. É lamentável, porque realmente é algo muito importante, até porque a gente sabe o papel da justiça nesse sentido, não só de fazer com que a pessoa que cometeu determinado delito ou situação, ela pague, mas para que sirva de exemplo, a gente vive muito com essa situação, olha, tal cidadão fez isso e aí ele respondeu, pagou, teve dor de cabeça, se incomodou sim e aí vai fazer com que a pessoa que está imaginando fazer alguma coisa, pense duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer. Então, realmente, tem setores que precisam de atenção e eu pego aqui no nosso caso também a própria, tanto a polícia civil quanto a militar porque realmente tem essa demanda, faltam profissionais. Também no corpo de bombeiros, a gente vê com uma certa frequência essa questão de pedidos por mais profissionais para atender, para dar conta dessa demanda. Nós estamos numa região em que vem crescendo, vem se desenvolvendo, mas não acompanha, pelo contrário, se reduz, então realmente fica muito difícil para esses profissionais conseguirem atender. Citar um exemplo recente aqui, nós tivemos a festa estadual do milho em que um contingente maior é deslocado justamente para atender um evento com uma circulação de em torno de 150 mil pessoas durante os nove dias de feira e aí você tem qual situação? Você tem as situações do dia a dia e mais esse evento. E aí como é que você faz? Ah, é uma escala extra, mas e esse profissional? Ele realmente consegue dar conta, atender por tantos dias os eventos e atender também a situação da escala normal? Então é tudo isso que precisa ser pensado. E o que o Denis comentou nessa questão até de ser mais atrativo, isso é fundamental. A gente vê um movimento de grandes cidades tendo pessoas saindo para montar empresas, nem que seja em uma escala menor, mas buscando qualidade de vida. E a partir do momento em que você está em uma cidade menor, mas você não tem a qualidade de vida que é puxada assim também por esse fator de segurança, que é você andar pela rua tranquilamente, que é você deixar seu carro estacionado na frente de casa sem pensar que ele pode ser levado em cinco minutos, tudo isso faz muita diferença. Então, vejo que o caminho é esse, o caminho é fazer com que realmente a gente possa olhar de forma separada e entender quais setores estão bem servidos e quais setores precisam ter uma atenção maior. E, Denis, você acha que essa frente parlamentar deve ter como foco também os cargos comissionados, cargos de confiança, que por muito tempo foram moeda de troca e acabam inchando o serviço público? Pois é, Gregório, instigante isso, no mínimo instigante, porque, vejam só, a frente parlamentar vai discutir, debater, elencar desafios do serviço público e vai chegar um momento em que se deparará com a reflexão sobre os cargos comissionados. Ponto. Os cargos comissionados, eles têm uma importância estratégica no sentido de fazer funcionar a máquina, então, eles são legalmente o complemento àquilo que o servidor constituído legalmente por um concurso público empossado e dono da sua vaga, como o Ederson oficia com aquela estabilidade garantida, o comissionado é um complemento a essa massa de trabalho para que as coisas andem. Então, não podemos aqui apregoar que há como zerar isso, há como tornar isso uma cota mínima, porque é um desafio da máquina pública fazer funcionar essa máquina com um contingente cada vez menor do comissionado, mas ele não vai acabar, ele não vai deixar de existir, e ele até, imagino, tem uma cota de validade porque ele é a representação movediça, móvel, passageira daquele poder constituído, daquele grupo político que democraticamente ganhou uma eleição, tem a condição de gerir um Estado, um município, um país e que tem o direito de levar consigo os seus, porque seria muito simples fazer aqui uma simples defesa, uma prática direta defesa do fim do comissionado, mas isso é impossível e nós não podemos vender essa ilusão às pessoas. A reflexão que precisa ser feita é, tivemos alguns anos e ainda estamos em adaptação em alguns entes, pegando por princípio a máquina pública executiva da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal veio, Gregório, como uma contribuição decisiva para conter excessos. Aqui em Criciúma, por exemplo, o município evoca-se ao direito de se autoelogiar com a sua parcela de razão de que consome cerca de 36% da sua arrecadação com o funcionalismo municipal, quando a lei de responsabilidade fiscal prevê 54% como um limite prudencial que não pode ser estourado. Aqui em Criciúma está em algo em torno de 36%. E é um índice baixo, realmente, pegando a média que gira em torno de 40 e poucos por cento nos municípios catarinenses. O Estado teve um avanço nesse sentido. Recente, quando absorveu algumas funções, recriou estruturas, reviu outras estruturas. Penso, Gregório, que é um desafio gradual aí, muito mais do executivo e o legislativo entra no papel do fiscal, que é o seu papel, mas também nesse debate do propositivo, propor soluções, mas o grande agente, nesse caso, é o executivo. Não só para respeitar uma lei, mas também e principalmente para fazer os orçamentos respirarem e permitirem investimentos, que no fim das contas é o que importa para o cidadão. Rederson, como é que você vê essa questão de acompanhamento dos cargos comissionados no Estado? Eu estava lembrando aqui, enquanto vocês comentavam dessa situação, das ADRs, AGRs, que a gente acabava vendo e que, de prático, de efetivo, quando você tinha alguma demanda, era quase que você entrega aqui o que eu levo lá, sabendo que poderia cortar esse caminho. Então, uma estrutura realmente enorme, não vou dizer que não teve nada de positivo, mas realmente era muito questionável. Então, veio nesse caminho, nesse sentido de realmente avaliar o que pode ser cortado, porque tem situações em que você consegue otimizar e tem muitos processos que, às vezes, as pessoas olham para aquilo, não, tem que ser mais manual, tem que ser mais burocrático e que a gente pode parar e para analisar e entender que essa frente pode passar a discutir também o quanto você pode otimizar em termos de digitalizar, em termos de usar a tecnologia a favor, para que menos pessoas sejam envolvidas no processo. A gente lembrava da questão de um exemplo, eu acredito que era até do estado de São Paulo, me recordo de uma reportagem falando em que o tempo que foi ganho justamente em fazer as audiências de forma online, utilizar esse recurso. Então, quer dizer, em que outras situações a gente pode utilizar a tecnologia a favor para que menos pessoas, para que menos trabalho seja envolvido, seja despendido para fazer tal função. Então, é nesse momento que eu vejo que o executivo realmente vai ter um papel fundamental à frente em discutir até os próprios servidores em otimizar esse recurso, porque, vamos lá, esse recurso é de todos nós, então, fazer uma gestão mais adequada dele com certeza faz a diferença. Mas concordo, não é algo que você vai conseguir virar a chave e resolver de uma hora para outra, porque são pessoas de confiança que vêm numa filosofia de trabalho daquele chefe de executivo, por exemplo, e que vão precisar estar ali para compor essa equipe, para compor esse grupo, que ele vai querer dar essa respirada, trazer essas pessoas com ideias novas e alinhadas ao propósito dele, isso é natural. Então, vai precisar sim ter esse entendimento, mas que tem como pensar e se parar para analisar em que situações a gente pode reduzir o custo, as despesas, otimizar o tempo desse servidor público, isso com certeza. Sempre é possível melhorar. Está certo, então nós vamos para mais um intervalo e na sequência voltamos com o último bloco do programa Edição Extra, um instante só, então saia daí. Estamos de volta com o último bloco do programa Edição Extra e vamos voltar a falar então de agricultura ou até mesmo a inclusão no contexto do programa Recomeçar Santa Catarina das pragas que atacam as lavouras do Estado. Ederson, qual é a sua visão com relação a isso? Com certeza, a gente tem uma preocupação muito grande, até estava acompanhando um pouco mais sobre esse assunto a questão da cigarrinha, como ela afetou, como isso realmente pode trazer um impacto extremamente considerável. Nós tivemos aqui na nossa região, por exemplo, muitos produtores com 40, 50% de perdas na produtividade e isso é um valor absurdo, quando você para para olhar do ponto de vista de rentabilidade para esse produtor que investiu, que espera ter esse retorno, é algo extremamente grave, é preocupante. E nós temos muitas evoluções no sentido de desenvolver atividade agrícola. Ao mesmo tempo, parece que as pragas também acompanham, elas também evoluem e surgem outras situações que a gente não conhece, que acaba não tendo como fazer esse controle ou dar uma resposta de forma mais rápida. Então, é preciso, sim, ter uma atenção a esse respeito, principalmente em um cenário em que a gente está cada vez mais globalizado, em que daqui a pouco uma praga, uma situação que ela estava lá no sul do estado, muito rapidamente ela pode chegar aqui na nossa região. Ficou tudo muito mais fácil, né? No passado, a gente não tinha essa globalização e essa facilidade em termos de deslocamento, de levar uma mercadoria de lá para cá. Então, tem várias situações em que a gente se depara hoje que esse cenário, até pegando novamente o gancho da pandemia, a gente conseguiu observar o quê? O vírus se espalhou em uma velocidade absurda justamente porque existe um deslocamento muito maior de pessoas para regiões diferentes, de um lado para o outro, ficou mais fácil e isso faz com que um vírus como esse possa também se espalhar em uma velocidade muito superior. Nessa questão das pragas, a gente consegue observar da mesma forma. Como nós vivemos em um estado marcado principalmente por pequenas propriedades em que essas perdas acabam sendo extremamente significativas e vão pesar também numa situação do próprio orçamento do governo de ter que oferecer algum tipo de aporte, de ajuda, de ajuste. Então, investir nesse sentido é realmente colher muitos frutos, não só agora, mas para o futuro. E, Denis, o programa Recomeça SC estimula a retomada dos negócios no estado nas regiões afetadas por desastres naturais, por furacões e agora é importante incluir então essa discussão com relação às pragas nas lavouras que atacam tanto a região sul quanto o oeste e vai se espalhando por todo o estado. É, nós estamos nem saindo agora, estamos no meio ainda de uma perda muito grande que foi proporcionada pelos temporais da semana passada. Nós temos cálculos sendo fechados pela EPAGRE que são altamente preocupantes no sentido de perdas resultantes de algo que se assemelha a desastre da natureza em função do excesso da água que caiu por aqui. Água demais também é um problema. E nós tivemos isso como um fator preponderante recente. as pragas também atacam naturalmente e elas precisavam desde há muito tempo serem equiparadas no sentido da atenção aos desastres. Porque, pensa só, o pequeno, o médio, o grande agricultor diante de uma praga que não é domada ele está diante de um desastre. Um desastre que é seu, do seu negócio, do seu resultado comprometido, do futuro, da estabilidade, da viabilidade daquela propriedade. Então, esse equiparar por intermédio do programa citado ele é mais do que necessário, ele é urgente porque coloca no mesmo nível tragédias distintas, digamos. E, em se tratando de pragas, há pouco a gente falava da questão dos agrotóxicos, trazendo um link daquilo com o que nós conversamos agora, nós vemos a importância, vou voltar a isso que eu bati nessa tecla antes, Gregório, do investimento na extensão rural, porque Santa Catarina é uma referência em nível nacional nesse sentido, nós temos uma IPAG estruturalmente muito bem dotada, mas que precisa de atenção no sentido da renovação e da ampliação do seu trabalho, da sua estrutura, da sua condição de estar nos lugares. Eu me preocupo com isso porque a gente vê no extensionismo rural a capacidade de antecipar algumas dessas tragédias, de estando lá, pesquisando, estudando e conhecendo a realidade, antever que a praga tal pode chegar e se chegar, isso, isso e aquilo pode ser feito para conter essa praga. Então, esse investimento, ele precisa estar absurdamente, profundamente alinhado com o que o revitalizar de um programa prevê. Não basta separar uma verba lá para agir depois da praga, é preciso ter a outra verba garantida para que a pesquisa rural antecipe-se à futura praga. Ederson, essa questão que o Dênis falou é muito importante também, um estudo constante, porque novas pragas aparecem aí quase que mensalmente em vários cantos do Estado e tem que estar estudando e os profissionais da EPAGRE estão preparados para isso. Você pegar um paralelo com o próprio trabalho da Defesa Civil, que acaba chamando muito mais atenção no momento das tragédias, mas que vem fazendo um trabalho de conscientização, de presença em escolas, de orientação, de realmente acompanhar. Então, quer dizer, o que pode ser feito para minimizar quando esse desastre acontecer? Então, esse é o trabalho hoje que acontece de uma forma também muito importante da Defesa Civil. Não é só atubar lá depois que o problema aconteceu. E isso realmente pode ser levado nessa mesma esfera, nesse mesmo sentido, para esse cuidado com a questão das pragas. Então, são inúmeras situações que causam prejuízos, que causam problemas sérios, graves para esses produtores e realmente buscar essa informação, ter acesso a tudo isso vai fazer a diferença. Então, é investir também na prevenção para que no momento em que surgir a gente possa ter uma velocidade maior para combater e não atingir também outras propriedades. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não, por exemplo, essa própria questão da chuva, né? Muitas vezes não se está preparado, mas o que pode ser feito, né? A gente tem inúmeras situações em que 20, 30 anos que se repete, a gente tem aqui não só, vamos citar no Vale do Itajaí, mas a gente tem aqui na nossa região também numa escala muito maior situações em que se repete e que não é apresentado um plano para realmente resolver essa situação. Quer dizer, mesmo repetindo, repetindo, não tem um plano. Imagina só de situações em que nunca se viu pela frente. O que pode ser feito? É um estudo, é avaliar e buscar informação em outros estados, em outros países, né? A gente tem cada vez mais acesso à informação não só de forma presencial, mas usando também da própria tecnologia em si. Então, é estar preparado, é realmente estar preparado porque cada vez mais o nosso estado vai buscar também outras culturas, outras situações. O Denis estava falando da questão da pitaia, também está surgindo aqui na nossa região. Então, o produtor, ele não está habituado, não é o vizinho dele que vai passar a informação da praga, o que ele vai usar para combater a praga da pitaia. Ele talvez está acostumado a trabalhar com milho, soja, outras culturas. E aí, o que a gente tem de informações para repassar para esse produtor quando acontecer um problema mais sério? É nesse sentido que realmente pode haver um impacto muito positivo e muito recurso público pode ser economizado se houver esse investimento de forma antecipada também. Agora, trocando um pouco de assunto, Denis, a Assembleia Legislativa, os deputados, eles aprovaram aí leis de incentivo, políticas de incentivo ao terceiro setor. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância desse terceiro setor trabalhando aí com o governo estadual. O terceiro setor, ele não só tem um papel indispensável no funcionamento de determinados serviços à população, como também ele supri demandas represadas que o serviço público não consegue dar conta. E há pouco nós falávamos aqui da necessidade de ter uma máquina pública racional. O terceiro setor veio para equalizar isso. Nós temos, por exemplo, entidades que prestam determinados serviços. Eu vou dar um exemplo que é exponencial aqui de Criciúma. Nós temos uma entidade aqui que é o bairro da Juventude, reconhecida nacionalmente pelo que faz no atendimento a jovens carentes, crianças carentes e as suas respectivas famílias, que, por exemplo, tem dentro da sua estrutura uma escola municipal. O município de Criciúma não tem uma escola que fica dentro do bairro da Juventude e faz o atendimento àquelas crianças crianças que são 1.500 crianças atendidas lá dentro nas suas mais diferentes idades com o atendimento respectivo em educação. Mas é uma entidade do terceiro setor que está ali estruturada e que consegue dar vazão a isso. Nós temos aqui em Criciúma também uma entidade também no campo da educação que é uma associação ligada ao município, que é a FASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, que tem mais de 40 anos de atuação, que na sua gênese é uma organização do terceiro setor que está ligada ao município e que presta o serviço de cuidar da educação infantil em Criciúma e que cuida muito bem, funciona bem a educação infantil pública aqui em Criciúma a partir dessa ação com o terceiro setor. Agora, tem muitos outros segmentos, Gregório, que poderiam avançar se houvesse uma política de incentivo. Entidades várias, como as que eu citei e outras chegaram nesse estágio muito mais na persistência do que na existência de uma política organizada. O que está se pensando agora é uma política organizada de valorização disso em que o Estado, o município, a União consigam chegar nessas entidades antes que elas tenham que fazer o maior dos movimentos para conseguir aparecer e existir. É uma parceria que rende frutos para a sociedade. Ederson, qual a importância, então, de alavancar essas entidades sem fins lucrativos que muitas vezes acabam trabalhando com o governo e, como disse o Denis, tem um papel extremamente importante para a Santa Catarina e uma batalha hercúlea, todos os dias eles estão tentando sobreviver. Qual é a importância de um Estado olhar um pouco mais para esse terceiro setor? É fundamental porque você pega na nossa região também a gente vê inúmeras entidades fazendo campanhas para justamente fazer isso, sobreviver. Não é para evoluir, não é para prestar cada vez um serviço para uma quantidade maior de pessoas, mas é simplesmente para estar existindo, para que esse trabalho possa ter uma continuidade. Aqui no nosso município, por exemplo, a gente tem o Lar dos Idosos, quer dizer, é uma iniciativa que realmente traz um conforto, traz uma situação mais tranquila para essas pessoas, mas que não consegue abraçar um número maior de pessoas justamente por essa dificuldade, justamente por ter que estar todo momento buscando, batendo na porta, tentando encontrar uma doação, tentando encontrar uma outra situação para que o trabalho continue existindo. Então, você estimular isso a acontecer realmente é extremamente importante. A gente pega inúmeros clubes de serviço, pegando o exemplo, fazendo um paralelo com o trabalho de clubes de serviço em que as pessoas vão lá e se doam e que encontram formas criativas para que as coisas possam acontecer sem um gasto exorbitante do recurso. Então, você, a partir do momento que você trabalha com o setor público mais próximo e entendendo também esse formato de trabalho, eu vejo que essa troca de experiência, essa troca de informação vai fazer a diferença também para que tanto o trabalho dele seja bem desenvolvido quanto o recurso público seja melhor utilizado, essa proximidade e entender de que forma um pode colaborar com o outro. Porque a gente tem inúmeras iniciativas no Estado nesse sentido, mas como o Denis comentou muitas vezes, é aquela questão que você tem que ir forçando, que você tem que, realmente, as pessoas colocam uma força sobre-humana para que as atividades, para que esse trabalho aconteça. E não deveria ser dessa forma. O cenário, ele deveria ser de uma tranquilidade muito maior, para realmente haver esse estímulo e a gente ver mais entidades, mais situações surgindo, seja para desenvolver na parte da saúde, da educação, da cultura, que são setores extremamente importantes. E agora, Denis, falando de política de incentivo, mas com outro olhar do deputado Vonley Weber, mais para o lado do cicloturismo. Eu gostaria que você falasse da importância, até mesmo porque a região sul, a gente vê um boom aí do pessoal utilizando suas bicicletas, indo pelo interior, conhecendo, isso eles já fazem, mas incentivado vai ser muito melhor. Olha, Gregório, para avolumar a questão da visão regional, eu vou citar aqui uma lembrança que eu tenho de infância, eu vivi a minha infância em Joinville, embora não seja do norte do estado, mas conheço bastante a região lá, morei alguns anos em Joinville, e Joinville também tem uma força que originalmente é uma força motriz industrial, digamos, sobre duas rodas, porque a bicicleta e o relevo de Joinville permite mais que o de Criciúma, por exemplo, tem muita constância do uso das bicicletas no dia a dia, do ir e vir da população. E isso foi criando um gosto que fez muitos migrarem disso para fazer turismo sobre duas rodas. E estou falando lá do norte do estado. Se a gente vier aqui para o sul, é pontual e correta a observação do deputado Volney Weber, que é aqui da região, que é aqui do sul catarinense, sobre a possibilidade da adição desse meio de locomoção no aliar com a beleza turística, porque nós temos aqui grupos corajosos, inclusive, que sobem a Serra do Rio do Rastro, pessoalmente eu não teria como fazê-lo, mas muitos que conseguem, felizes deles, de subir pedalando a Serra do Rio do Rastro. E essas pessoas contam histórias maravilhosas, e quem não consegue subir a serra, que pedale lá em cima, pedale aqui embaixo. Mas a criação dessa política de incentivo passa por adaptação viária, condição viária, porque você não pode expor esse eventual turista a risco, a sua integridade física para fazer isso, é preciso criar uma estrutura de apoio também, e isso passa por mapear esses lugares que são adequados, mas penso que colocar isso na ordem do dia da discussão é um dos tantos exemplos que temos hoje aqui de cumprimento do papel da Assembleia Legislativa. É esse o papel. O deputado Volney, no caso, chama e diz, olha, nós temos potencial para cicloturismo em Santa Catarina, nós temos relevo, nós temos condição, vontade, praticantes, possibilidade de atrair e belezas naturais. O que precisa ser feito? Estrutura, segurança, ou seja, estamos diante de mais um debate que não tem erro, Gregorio, se continuar na linha certa vai trazer bons resultados, nesse caso, para o cicloturismo. E Ederson, como é que você vê essa iniciativa aí para a região de Xancherê, o Oeste do Estado, como é que está o ciclismo aí e como é que a gente pode aliar isso ao turismo? Se difundiu muito nos últimos anos, a gente já vê uma movimentação aqui do setor de turismo também em Xancherê em criar uma rota passando pelo interior e parando, fazendo visitas à propriedade, já organizando toda essa estrutura. É claro que é um trabalho muito intenso no sentido de entender quais propriedades podem receber esses turistas, de que forma podem receber, qual é a rota que vai ser criada para que, ah, nós teremos umas questões de relevo e tudo mais para serem levadas em consideração, mas, com certeza, é algo que cresceu muito, se difundiu, a gente já tem um evento marcado para os próximos meses puxado por um grupo de mulheres aqui de Xancherê que tem elas na magrela, quer dizer, são só mulheres que participam desse grupo e realmente se fortaleceu demais. Então, além desse grupo, nós temos o próprio setor de turismo já encabeçando um movimento para que as pessoas possam vir, possam circular por Xancherê também com a sua bike e encontrar uma série de atrativos, porque aqui na nossa região cada vez mais a gente ouve o que tem de turismo para explorar, a gente precisa ter mais situações de turismo e o turismo rural é uma força muito grande aqui do Oeste, a gente precisa valorizar isso, nós não temos a praia, então a gente tem que trabalhar com o que tem e essa parte de levar as pessoas para conhecerem a realidade do campo, de ter uma experiência, seja nessa parte da gastronomia ou do contato com a natureza, faz toda a diferença, integrando com a bike, está totalmente relacionada essa questão da saúde também, eu concordo com o Denis, eu jamais subiria a serra ou talvez descer, talvez descer seria uma boa para mim, mas tem muitas pessoas que elas entram nessa atividade que passam a fazer o ciclismo, passam a ser adeptas do ciclismo e tem uma transformação completa em termos de qualidade de vida e para essas pessoas que já estão há mais tempo você poder oferecer também um diferencial é fundamental para que ela traga também mais uma pessoa, quem sabe alguém da família, olha, vamos lá, vamos fazer um passeio, tem uma rota, tem toda uma estrutura, então esse debate também é muito importante porque nós temos, em cada região tem a sua realidade, mas aqui falando enquanto oeste de Santa Catarina, nós temos um potencial muito grande a ser explorado, estruturas precisam também ser criadas nesse sentido em termos de organização, mas só vejo com bons olhos essa iniciativa também. Senhores, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, Denis, muito obrigado pela participação. Gregório, cumprimentos a você e a todos da TVAW e até uma próxima oportunidade, temas sempre relevantes de Santa Catarina nessa nossa discussão. Até a próxima. Ederson, da mesma forma, obrigado pela participação. Obrigado a você, Gregório, obrigado ao Denis, a todos que nos acompanharam, sempre um prazer estar aí presente também. E com isso, a edição extra de hoje vai ficando por aqui. A todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto